Como é que a gente baixa essa insulina? De novo, é com a dieta, porque a diabetes não é uma doença que vai ter um remédio que vai resolver. Não existe nenhum remédio que vai resolver o problema da diabetes. Diabetes é uma doença nutricional. Doença nutricional não se resolve com remédio. Pode remediar, mas não resolve. Vai ter a ver com a nutrição. Então, eu sei que é um grande, vai contra o que você pensa, mas é a verdade, porque os pesquisadores mais modernos estão nessa linha. Existe um cara nos Estados Unidos chamado Bernstein, o doutor Bernstein, o que a gente chama Bernstein, Bernstein. Esse indivíduo tem hoje 84, 85 anos. Ele é diabético tipo 1 desde os 12 anos. Ele é há mais de 70 anos que ele é diabético. Ele é o recorde mundial do Guinness do cara que viveu mais tempo até hoje com diabetes tipo 1. Antes dele era um japonês que morreu, ele hoje é o primeiro lugar. Esse indivíduo era um engenheiro até 1985, quando ele se formou em medicina. Ele é um endocrinologista. Ele tem um livro chamado Diabetes Solution, a solução para o diabético. Vem gente do mundo inteiro consultar com ele, porque ele, além de ser endocrinologista, além de ser o recordista, ele sabe muito bem, porque ele tratou durante 70 anos a própria diabetes. E ele tem esse pensamento que eu vou dizer aqui agora, que insulina causa diabetes. Você pega um paciente que é diabético tipo 2 e que vai piorando. Já tomou todos esses remédios modernos que valem muito pouco. E aí ele cai na insulina. Você se traz uso de insulina, você sabe do que eu estou falando. Cada vez que você volta no seu médico, ele tem que aumentar a dose da insulina. E você já viu o que você ganhou de peso, quando você começou a insulina? A insulina é lipogênica. Ela te engorda. Cada vez que você vai engordando mais. E cada vez que você recebe mais insulina, você desenvolve mais resistência insulínica. E resistência insulínica leva a diabetes. Então, olha o paradoxo. Insulina causa diabetes. Esse é o conceito moderno, moderníssimo que se tem, dos trabalhos recentes que estão lançando. O que o médico geralmente faz? Ele cuida da glicemia. Ele fala assim, eu tenho que baixar a sua glicemia. Tem cinco estudos multicentros na literatura, o Acorde sendo um deles, dos principais, onde aqueles pacientes que regularizaram a glicemia morreram mais cedo, tiveram mais infarto, tiveram mais acidente de vacilar cerebral e tiveram mais mortes súbitas. Olha, nós aprendemos na faculdade que a gente tem que baixar a glicemia do paciente para ajustar estudos. Tem cinco estudos multicentros importantes. Cinco. Se você trata com sulfoniureia, que são esses hipoglicemiantes orais, você na realidade, seu paciente vai viver menos, porque você está tratando com esses remédios. Porque o médico fala assim, nós vamos te dar um remédio para você baixar a glicemia. Você pode comer o que você quiser. Não é verdade. O médico tem que falar assim, você tem que ficar longe do carboidrato. De novo, a gente cai na dieta cetogênica. Você vai ver que eu converso, 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 chego na dieta cetogênica. A dieta cetogênica tem 95 anos de existência. Ela começou na Mayo Clinic, depois ela mudou para o Johns Hopkins, que é uma das grandes universidades americanas. E o Johns Hopkins é o centro disso no mundo.